Fabiano e Banda A primeira vez que ela dançou Daquele jeito agarradinho Ela se virou e deu um beijo em mim Com gosto de suor e cerveja gelada Ela dominou o meu corpo com uma ficada No final da festa, o motel foi em cima da moto dela Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor do que eu já fiz Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor do que eu já fiz Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor do que eu já fiz Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor do que eu já fiz No final da festa, o amor foi em cima da moto dela Foi no forró bem roladinho A primeira vez que ela dançou pra mim Daquele jeito agarradinho Ela se virou e deu um beijo em mim Com gosto de suor e cerveja gelada Ela dominou o meu corpo com uma ficada E no final da festa, o motel foi em cima da moto dela Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor do que eu já fiz Em cima da bis, em cima da bis Foi o melhor do que eu já fiz Em cima da vista Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da vista Em cima da vista Foi o melhor amor que eu já fiz Foi em cima da vista Em cima da vista Foi o melhor amor que eu já fiz Em cima da vista Em cima da vista Foi o melhor amor que eu Chama do Biseira e vá! Cê busca nova, Faleira e bora É pra tocar no maior paredão do Brasil Falei paredão, explosão, menino Chama, vá! Fala junto, Vim! Chama que isso aqui é repertório novo É CD novo, Fabiano e bora Alô, doidão Freitas, meu irmãozinho Paredão, absoluto, paredão, explosão O nome dele é DJ Soltar Onde se chama não fizer Seu ponto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo e fica ensinando o muro E quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada certo pra não correr risco E não me deixa ir Me quer corinteiro, mas não quer me assumir O foda é que cê beija vem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija vem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija vem Faz amor como ninguém O foda é que cê beija vem Na cama ainda me chama de neném Ainda me chama de bebê Taca porró no meio do mundo DJ Lilia, DJ William Bix é o nome dele É pra galera, sabe? Repertório novo, papai Família, irmã Seu ponto fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo e fica em cima do buru Eu disse que é fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada certo pra não correr risco E nem me deixa ir Me quer por inteiro, mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem na cama e ainda me chama de neném Eu disse o foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem na cama e ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem na cama e ainda me chama de neném Bota pra cima, menino Vai! Falei, Fábio, irmã, na música nova, cê de novo É pra galera, saco de cima Falei, Fábio, irmã, na música nova, cê beija bem na cama e ainda me chama de neném Falei, eu tô aqui na moral, no baile de favela Ouvindo a novinha chegando com as primas dela Acho que vai rolar, tô tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Se ela me dispensar vou resolver Não tem problema, não tem problema Se tu não me quiser eu vou pegar tua amiga, quenga Vai! Não tem problema, não tem problema Se tu não me quiser eu vou pegar tua amiga, quenga Não tem problema, não tem problema Se tu não me quiser eu vou pegar tua amiga, quenga Não tem problema, não tem problema Se tu não me quiser eu vou pegar tua amiga, quenga Rasa! Falei, Fábio, irmã, se você achou Se liga aí, menino É do fizeiro que estourou Eu tô aqui na moral, no baile de favela Ouvindo a novinha chegando com as primas dela Acho que vai rolar, tô tudo no esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Se tu não me quiser eu vou pegar tua amiga, quenga Não tem problema, não Não tem problema Se tu não me quiser eu vou pegar tua amiga, quenga Não tem problema, não tem problema Se tu não me quiser eu vou pegar tua amiga, quenga Não tem problema, não tem problema Se tu não me quiser eu vou pegar tua amiga, quenga Hoje não tem problema algum Se tu não me quiser A tua amiga tá só de ouro Mas não tem problema Não tem problema Se tu não me quiser Eu vou pegar tua amiga Não tem problema E não tem problema Se tu não me quiser Eu já avisei, hein Fabiano, e bora Repertório novo É buscar a mão, aê Bora, bora Se liga aí Hoje tem, hein, mãe Eu me sigo Explodir Boa, tá mais uma Repertório do Fabiano e bora Eu sou viciado, sim Sou viciado, sim Alô, Hillary É Fabiano e bora O nome dele é DJ Souza E é pra tocar no paredão, aê É, os meus amigos já estão falando Eu não consigo mais sair porque eu estou te amando Eu tô mesmo e não tô negando Pois é, não penso em balada nem choperia Sou viciado, sim, e quero todo dia Eu quero todo dia Eu sou viciado, sim No gosto da sua boca Sou viciado, sim No seu corpo sem roupa Sou viciado, sim Apaixonado, sim Sou viciado, sim Eu sou viciado sim, no gosto da sua boca Sou viciado sim, no seu corpo sem roupa Sou viciado sim, apaixonado sim Sou viciado sim, em você Fale, ô, e manda pra galera balançar Falei, faredão explosão Faredão estressado É, os meus amigos já estão falando Eu não consigo mais sair porque eu estou te amando Eu tô mesmo e não tô negando Pois é, não penso em balada nem em choperia Eu sou viciado sim, quero todo dia Eu quero todo dia Sou viciado sim, no gosto da sua boca Sou viciado sim, no seu corpo sem roupa Sou viciado sim, apaixonado sim Sou viciado sim Olha, eu sou viciado sim, no gosto da sua boca Sou viciado sim, no seu corpo sem roupa Sou viciado sim, apaixonado sim Sou viciado sim Em você, em você Ei, ei, ei O nome dele é Nenê MP3 Só toca nóis Uou, uou Marela do Garcia, menino Uou, uou, uou Se a música morre é ser de novo Pra galera balançar Fábio e oi, vã Dá ali mais um sucesso novo Fabiane, manda ao vivo pra você Vem aí, grande vaqueirada do Parque Pai Filho Cinco, seis e sete de novembro Ei, Fabiane, manda ao vivo pra galera Volta pra doer Já não confere aí Já tinha um confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão saltando Também eu não te doando Olhando assim ninguém imagina O que está faltando Eu disse tá faltando Só um amor pra mim Que eu tô querendo alguém pra mim Onde já se viu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um dois de Deus Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra mim Onde já se viu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um dois de Deus Bora, rival do braço, sou Se a galerinha de barra do cor eu tô chegando Se a Fabiane, manda Chama meu vaqueiro, chama meu vaqueiro Festa de vaqueiro, é a melhor festa do mundo E vem dançar Já não confere aí Já tinha um confere aí É tanta cabeça ligada As contas eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete doando Olhando assim ninguém imagina O que está faltando E aí Tá faltando só um amor pra mim Que eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Ser um grande amor e um dois de Deus Em nome de distribuidora Rodizio Galera de Curitiba, valor do Nós estamos juntos Eu, Fabiane, manda Falei Marietão, extrema, absoluto E bota, bota, cabelo Chama meu vaqueiro, chama meu vaqueiro Joga mais uma música nova, Fabiane Alô, Luan Cardoso Estourou o menino Estourou o menino Eu disse quatro da manhã Bebo travado Celular descarregado Eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo Engriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro Tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva E o dono tá esqueça E a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada Que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor Se hoje eu tô duro, berra, fada Que o dinheiro ela levou A culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada Que acabou com o meu amor A culpa não é minha não, senhor Se hoje eu tô duro, berra, fada Que o dinheiro ela levou Bora, DJ Sousa, bora, DJ Sousa Paredão, M&M, vai, Maurício Mello Pode misturar, Fabiane, bora aí É busca móvel, é ser ver novo pra galera Bora, bora, bora balançar Eu disse quatro da manhã, bebo travado Celular descarregado, eu não consigo te ligar Talvez se eu tivesse ligado antes Não estaria aqui sofrendo, embriagado nesse bar Acabou o meu dinheiro, tô deixando pendurado O garçom já tá com raiva e o dono tá estressado E a culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que acabou pro meu amor A culpa não é minha não, senhor Se hoje eu tô duro, pé rapado, é que o dinheiro ela levou A culpa não é minha não, senhor A culpa é daquela malvada que acabou pro meu amor A culpa não é minha não, senhor Se hoje eu tô duro, pé rapado, é que o dinheiro ela levou Sucesso novo Vem dançar porra comigo, aí Simbora de repertório, amor Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Ou no momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal E aí? Eu disse doa, quem doer? No caso eu tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Se não, tá tudo fora do amor Eu disse doa, quem doer? No caso eu tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu disse eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal Ou no momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal E aí? O doa, quem doer? No caso eu tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu disse doa, quem doer? No caso eu tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas não vou recair É o nome dele, canta comigo assim Eu disse hoje tem festa de gado Paridão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Chama do Piseiro Olha que eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei um esquemparra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau, eu durmo só no meu colchão E as gata bebe e desce até o chão E vira o lito dançando com o rocinho Batendo bota, sobe o coerão Vaqueira da dor, só presta assim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Vai, vai, vai Eu disse hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Lasca forró do meio do mundo Que isso é Fabiano e Boa É pra dançar a voz Olha que eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei um esquemparra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem apalo, sobe o meu colchão E as gata bebe e desce até o chão E vira o lito dançando com o rocinho Batendo bota, sobe o coerão Vaqueira da dor, só presta assim Tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Vai, segura, segura Eu disse hoje tem festa de gado Paredão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro botando pegado Ao vivo família, irmão Em nome da distribuidora Rodízio Meu parceiro nego bonito e bravo, Maranhão Lasca forró do meio do mundo Alô, Domingas, alô, Margarida Alô, Toi Alô, vô, vô Show, vô, vô Chegando mais um sucesso novo, Fabiano Ivana Essa vai pra todos os caminhoneiros do meu Brasil Alô, Humberto, sem limite, Goiatuba, Goiás Calma, menino Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando chão, recebo uma ligação Alô, amor Promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei, amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não vou Eu vou adiantar, amor Eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponte, eu tô botando ponte Eu chegando cedo em casa e ela diz que eu tô na fase Eu tô botando ponte, eu tô botando ponte Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando ponte, eu tô botando ponte Eu chegando cedo em casa e ela diz que eu tô na fase Eu tô botando ponte, eu tô botando ponte A estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando chão, recebo uma ligação Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Comigo! Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando pó, eu tô botando pó Eu chegando tarde em casa e ela diz que eu tô na faixa Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Eu tô botando pó, eu tô botando pó Eu chegando tarde em casa e ela diz que eu tô na faixa Eu tô botando gaia, eu tô botando gaia Alô, doido Freitas, meu querido Obrigado por tu Distribuidora Rodígio Parceiro dele, tamo junto, tamo junto Casca, porró do meio do mundo Fabiano Ivan